Música 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 Fala Clayton Deixa eu dormir cara Tem um mosquito aqui me atajanando mano Me descobre e descobre de novo Música Música Pronto Agora volta a dormir Ta bom boa noite Música 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 Ah não é possível Sai desgraça Vem aqui pra você ver Vem Vem cá Vem vem Só porque eu não tenho braço né Cê vai ver só uma coisa Aí, sobe o show Acorda aí, de novo Sobe o show Ah, não, cara O que foi agora, Cleito? Mano, você não vai acreditar Esse mosquito levantou o lençol É um mosquito crossfiteiro Tá de sacanagem, né? É sério, mano, me ajuda aí E tu quer que eu faça o quê? Eu não consigo me defender assim, né? Tomar sermentes dos deuses aí Tá maluco? Aí mesmo que eu não durmo A última vez que tu fez ficção a noite toda, cara Eu prometo que eu não faço Nenhuma ficçãozinha Não, Cleito, boa noite Ah é? Vai ajudar eu, não? Então tá bom, segura aí Jiraiá Sempre um momento, Jiraiá Jibão Jibão Vai te defender do mal Comi, comou, te acerou Que que, e que Era essa saudade E a lua do Gero Aki temo Yume wo Kagiatsume Sagashimono Sagashimpa Aí sim, hein, Jibitsu Agora pode deitar e dormir tranquilo Não é isso não Vem, vem que vem Já começou o efeito Hum, vem que fugiu, né Peguei, agora peguei você Ah, você pujou aí, né Hum, agora você vai ver Gomo, gomo, meu Pistole Feito Tchau Tchau Tchau